Então fala galera, Denis na área trazendo mais um vídeo pra você Rapaziada, é como eu tava com saudade de falar essa intro, cara Faz muito, muito tempo que eu não venho gravar um vídeo aqui pra vocês Porque realmente tem gente aqui no canal que me acompanha Que manda mensagem perguntando cadê os vídeos, Denis, e tal Então, esse vídeo é pra você que perguntou, né, cadê o carro, cadê os vídeos Então, galera, é o seguinte Tá com talvez uns 3 meses e pouco que eu vendi o meu carro, né Então é por isso que eu não tava fazendo mais vídeos Então, eu peguei, parei pra pensar e fiquei analisando Cara, esse carro, ele é muito bom e tal Mas eu quero pegar um carro completo, eu quero pegar um carro com ar Então eu peguei e decidi, vou vender o carro Eu achei que ia demorar pra vender o carro Mas foi questão de 4 dias, 5 dias eu peguei, postei e já vendeu Então eu fiquei assim, sem carro E outro, eu vendi o carro barato Um pouco barato e um pouco caro pra época, né Então, semanas depois Porque assim, eu vendi o carro já tava na pandemia Só que não tinha subido o preço de nada ainda Então, quando eu vendi o carro 2, 3 semanas depois Tudo subiu muito, assim Valor de carro, valor de moto Subiu muito, alimentos Eu vendi meu carro, galera, sem mentira nenhuma Eu vendi por 7.500 reais 7.500 reais Eu vendi o meu carro Isso que eu tava pedindo, muito mais caro Mas aí eu vendi porque Assim, pra ele que era um carro básico Que não tem ar, não tem nada Era o valor mesmo, sabe? Então, galera Poucas semanas depois O valor de um carro igual o meu Tava custando de 8.500 a 9.000 reais Base Um Gol G2 básico, 1.0 Aí eu fiquei assim, cara Se eu tivesse segurado um pouco mais Eu teria vendido por mais dinheiro Mas aí eu Nada, achei quieto Aí eu achei que quando eu vendesse o carro Eu ia comprar outro carro rápido Mas que nada, galera O carro tá muito caro Não acho um carro bom Num estado bom igual aquele meu Aquele meu era o terceiro dono dele, né? Então É difícil você achar um carro bom Então, galera Eu fiquei A pé, entendeu? Fiquei sem transporte E é ruim, galera É ruim porque a gente que já tá acostumado A andar de carro ou de moto Quando vende Faz uma falta do nada Então Aí eu fiquei sem conteúdo, né? Porque o conteúdo que eu fazia Era em cima do carro, né? Fazia vídeo com o carro Então eu fiquei sem nada Aí eu parei, entendeu? Com os vídeos Mas Eu tô tentando juntar um dinheiro aí, cara Entendeu? Eu até montei um delivery de hambúrguer Pra ver se Né? Se Entrava mais real Mas aí Eu tava sozinho Então eu parei Uns dias Mas eu tô voltando aí Então eu comecei a fazer Comecei a fazer entrega também Entendeu? Delivery Fazendo um Né? Entrega, né? De motoboy Então Eu tô juntando um dinheiro a mais Que eu quero pegar Um carro aí Novo Novo assim, né? Não é o modo de falar Mas eu tô com em mente Três carros E eu vou fazer um vídeo Falando pra você Que acompanha meus vídeos aqui Que eu quero Uma Eu quero uma opinião Sincera, né? Assim, qual o carro melhor, né? Então eu vou gravar um vídeo aqui Depois Falando Qual é Qual é Os três Os três modelos Que eu quero pegar Um Um dos três, né? Que eu quero pegar Então eu quero uma opinião É Então é isso, cara Eu vendi o carro Tô sem Tô sem nada Agora No momento Então não tem como eu ficar Gravando vídeo De carro Agora Você que me acompanha Se quiser Um vídeo específico De alguma coisa Eu não sei Você deixa no comentário Que aí eu vou E gravo, entendeu? Então é isso, cara Você que Deixou uma mensagem aí pra mim Entendeu? Nos comentários Né? Nos vídeos anteriores É Obrigado Muito obrigado Por ter deixado O comentário E tal Perguntado Cadê o carro Cadê os vídeos Então, cara Eu vou tentar voltar aqui Pro canal Entendeu? É isso aí, galera Eu tava com Quatrocentos e pouco Antes de parar Né? Os vídeos E agora Eu tô com Seiscentos e sessenta e seis Então Vamos lá Chegar A mil, né? A mil inscritos Imagina aí, galera Sonho, né? Pra quem Grava vídeos Assim Então, cara Eu vou Eu vou indo Nessa aqui E Quem Realmente perguntou O porquê Dos vídeos ter parado Cadê os vídeos Cadê o canal Então, tá aí Então, tá aí O motivo é esse Eu vendi meu carro Não tenho mais carro Então, é isso aí, galera Vou deixando o vídeo por aqui Espero que tenha Entendido aí A minha explicação, né? E tamo junto, rapaziada Valeu É nóis E tchau Tchau